Prepare-se para descobrir as revoluções culinárias mais surpreendentes da história. Bem-vindos ao Curiosidades em 60 segundos, onde revelamos fatos surpreendentes todos os dias. Você sabia que a pizza foi inicialmente desconsiderada pela alta sociedade italiana e era considerada uma comida de rua? E o sorvete já foi tão valioso que era guardado em cofres e servido apenas a reis e rainhas. Mas a maior curiosidade de todas, na origem do chocolate está relacionada a rituais religiosos e cerimônias asteca. Agora que descobrimos essas incríveis revoluções culinárias, não se esqueça de seguir e curtir para mais curiosidades diárias.